Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a nossa aula de hoje vai para os sextos anos. O conteúdo que a gente vai ver é mais uma operação com números naturais. Dessa vez a gente vai observar a multiplicação. Olha só, eu deixei para vocês um desafio na aula anterior e aí o desafio tinha esse enunciado, né? Em determinado dia a medida de temperatura em uma cidade subiu 14 graus Celsius das 6 às 12 horas e das 12 às 24 horas ela caiu 9 graus Celsius chegando a 16 graus Celsius. Qual era a medida de temperatura às 6 horas desse dia? Bom, a gente viu nas aulas anteriores a ideia de adição e de subtração. Então você vai usar essas operações para resolver esse desafio. A questão começa falando sobre a variação da temperatura, mas aqui nesse momento ela não fala das operações. Então a gente vai ter que deduzir quais são as operações que foram realizadas. Observe o movimento que aconteceu aqui nesse enunciado, ó. A gente tem das 6 às 12 a mudança de temperatura temperatura e depois a gente tem das 12 às 24 horas. Então aconteceram mudanças nesse período. Aqui a gente tem um aumento de 14 graus de 6 às 12 horas e depois a gente tem uma queda de 9 graus. Isso não significa que a gente vai fazer alguma operação ainda com eles, porque isso foi o movimento que foi feito e a temperatura de fato foi 16 graus. Então havia uma temperatura às 6, houve uma queda até, perdão, houve um aumento de 14 graus Celsius até as 12 horas. Depois houve uma queda de 9 graus até as 24 horas, chegando a 16 graus. Então agora a gente vai ter que ver quais eram as temperaturas nesses horários, antes dessa queda e antes desse aumento. Então vamos observar, ó. Se a gente tinha 16 em 24 e houve uma queda de 9 graus, significa que para eu voltar nessa temperatura eu vou fazer a operação inversa aqui, né? Eu vou somar 9 graus Celsius. E aí a gente vai ter que às 12 horas a gente tem 25 graus, tá? Só que aí a gente quer saber o começo, né? A temperatura inicial. Então a gente vai fazer a subtração, porque de 6 às 12 houve a soma. Aumentou 14 graus. Então quer dizer que agora a gente vai diminuir 14 para poder fazer a operação inicial, né? Para poder saber essa primeira temperatura. Então 25 menos 14, a gente tem 11 graus Celsius. Significa que às 6 horas da manhã, essa era a nossa temperatura. Depois a gente teve um aumento para 25, então aumentou 14, ó. E depois do 25, uma queda de 9 e aí chegamos em 16, tá certo? Desafio resolvido. Vamos falar agora sobre multiplicação de números naturais. O que é multiplicação, né? De números naturais. Então, ah, professora, essa parte eu já sei. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas ideias que a gente pode associar a essa operação de multiplicação. A primeira delas, ó, é adicionar parcelas iguais. Então aqui eu trouxe um exemplo para a gente poder entender melhor. Um fone de ouvido pode ser comprado em 3 parcelas de 26 reais. Qual é o valor total do fone? Então a gente pode fazer a soma de 3 parcelas idênticas, só que quando eu estou somando 3 números que são os mesmos valores, eu estou fazendo aquela soma de cada um dos números, então eu posso fazer a multiplicação. A multiplicação é a soma das mesmas parcelas. Se eu estou somando 3 vezes o número 26, olha que até na fala a gente fala, né? 3 vezes o número 26, então eu estou colocando a multiplicação ali. A gente pode escrever isso, a quantidade de parcelas, que multiplica o valor da parcela. 3 vezes 26 vai dar 78. A gente pode utilizar dois algoritmos para resolver isso, né? O que é algoritmo, professora? É a ideia de compor a continha. Então como é que a gente vai escrever essa operação? Aqui a gente pode somar 3 parcelas idênticas, ó, nesse cantinho. Então eu coloquei 26, 26 e 26 e fiz a soma nessa ordem. Ou utilizar essa composição de multiplicação, né? Então 26 em cima, o 3 que é a quantidade, né? A gente vai chamar esses dois termos de fatores e fazer a multiplicação. Então 3 vezes 6 e 3 vezes o 2, né? Lembrando dessa ideia da dezena. 3 vezes 6 vai dar 18, 18 fica o 8 aqui na unidade e o 1 vem pra cá, né? Que é uma dezena. 2 vezes 3 vai dar 6 e 6 mais uma dezena, a gente vai ter 7 dezenas aqui. Então a gente vai concluir 78 reais para o valor desse fone, tá certo? Essa é a primeira ideia que a gente tem da multiplicação, tá bom? Vamos olhar uma outra. A outra ideia que eu trouxe aqui, ó, é a disposição retangular. Essa daí eu queria que vocês anotassem, guardassem essa informação, porque mais na frente a gente vai trabalhar com essa noção de posição do retângulo, tá? E aí a gente pode apresentar uma situação como essa, ó. Observe a vista de cima de uma sala de aula. Qual é o número total de carteiras que a gente tem aí? Nesse caso, eu posso observar quantas carteiras eu vou ter na linha, né? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carteiras. E todas elas dão início à fila, que também tem a mesma quantidade. Agora eu vou observar aqui essa quantidade. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 8 colunas e 5 linhas. Pra que a gente consiga saber essa quantidade total, o que a gente vai fazer aí, né, gente? A gente vai multiplicar a quantidade de colunas com a quantidade de linhas. Aqui a gente vai ter 5 vezes 8, que vai dar 40 carteiras, tá certo? Essa daqui é uma propriedade bem interessante na multiplicação e a gente vai usar em outras aulas também. Uma outra ideia, né, a terceira que eu tô trazendo aqui hoje, é a ideia de contar essas possibilidades. Esse momento, ele é bem interessante porque ele vai puxar a ideia da probabilidade, que também é outro conteúdo que a gente vai dar ênfase mais na frente. Então vamos olhar aqui, ó. Catarina vai se aprontar para dar aula. Em seu armário há calças, duas calças e três camisas próprias para ocasião. De quantas maneiras ela pode combinar as peças? Então, observa. Aqui a gente tem no desenho duas calças e para cada calça eu tenho a possibilidade de usar três camisas, né? Três camisas de cores diferentes. Se a gente observar direitinho, ó, para uma calça eu tenho três combinações, porque essa calça preta, do jeito que tá aqui, né? Com a blusa vermelha, amarela e verde. E essa calça branca, com a blusa vermelha, amarela e verde. Então aqui a gente vai ter três para a primeira, três para a segunda, vamos ter seis. Só que a gente pode observar essa ideia aqui, ó. Duas vezes três, duas calças, vezes três camisas, vai me dar seis possibilidades, né? Seis organizações possíveis para que a gente consiga formar esses pares aí, formar essas possibilidades de roupa, né? E uma outra ideia, que é uma quarta ideia de multiplicação, é a ideia da proporcionalidade. Gente, todas essas informações que eu tô colocando aqui, a gente já usa no nosso dia a dia. Só que a gente não dá um nome, né? Não dá um nome de multiplicação. Então, observa aqui, ó. No exemplo, eu tenho assim. Com seis reais, conseguimos comprar dois chocolates. Então, para comprar oito chocolates, precisaremos de qual valor? Então, essa noção de a mais, a menos, a gente já viu em outras aulas. Mas, agora, a gente tá trabalhando com a noção de multiplicação. Então, como que eu vou perceber essa ideia? Eu tenho seis reais, que é suficiente para eu comprar dois chocolates, certo? E se eu quiser comprar oito? Peraí, professora. Eu tô percebendo uma multiplicação que aconteceu. Do dois para virar o oito, houve uma multiplicação de quatro vezes, né? Então, significa que o valor que eu vou gastar para pagar essa quantidade aqui vai ter que ser quatro vezes o valor inicial também. Então, quatro vezes o seis vai dar o vinte e quatro. Perceba que essa relação a gente estabeleceu comparando o preço de dois chocolates, que era seis reais. Se eu aumento a quantidade de chocolates que eu vou comprar, eu vou aumentar o preço, né? Eu vou aumentar o valor que eu vou pagar por isso, tá certo? Então, a gente vai precisar de vinte e quatro reais para poder fazer a compra desse chocolate aí. Vamos dar uma olhadinha na ideia de potenciação. Para a gente fazer a potência, o que eu vou precisar aqui, ó? Ela vai ser a representação de uma multiplicação, mas é um caso particular, porque a gente vai trabalhar com a ideia de multiplicação com os mesmos valores. Não confunde. A multiplicação já é a soma de vários fatores iguais. Então, a gente viu que três vezes vinte e seis é vinte e seis, mais vinte e seis, mais vinte e seis. Só que agora eu vou falar da multiplicação desses mesmos fatores. Então, vamos observar aqui, ó. Se a gente tem essa multiplicação para realizar, perceba que todos os números que eu estou utilizando são dois, né? Quantos dois eu tenho aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis números dois. E aí a gente pode expressar essa multiplicação de maneira resumida. A ideia da potência é colocar de maneira resumida essa multiplicação de vários números, né? De vários valores idênticos. Então, eu vou colocar aqui em cima, menorzinho, o expoente. Esse nome daí vai ser para esse número pequenininho que vai ficar representando a quantidade de vezes que eu estou repetindo esse número. Tá certo? E aí a gente tem, ó, o expoente possui um papel fundamental na potenciação, pois ele é quem define quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma, né? Então, aqui esse dois, ele está representando a nossa base, o número que vai ser multiplicado, e o seis está representando a quantidade de vezes que essa multiplicação vai ocorrer, tá bom? Aí eu peço para você ter cuidado, tá? É muito importante prestar atenção no que o expoente representa. Um erro muito frequente é multiplicar a base pelo expoente. Então, ter cuidado. Aquele número que fica ali em cima, ele representa a quantidade, tá bom? Aí a gente tem assim, ó, 2 elevado ao cubo, elevado à terceira, né? Vai ser igual a 2 vezes 3 que dá 6. Tá certo isso, professora? Não pode, né, gente? E essa não é a configuração da potência, tá? Aqui a gente vai ter que o expoente é a quantidade sempre. Então, nesse caso, o 2 elevado à terceira significa a multiplicação de 3 vezes o número 2, ó. Então, eu vou estar repetindo o 2 3 vezes. E essa multiplicação vai dar 8. Olha aqui, coloquei um desenhinho para a gente lembrar do que é expoente e do que é base, tá bom? Não se confunde com essa ideia. Então, vamos praticar aqui, ó. 4 elevado a 2, a gente vai ter 2 vezes o número 4 aparecendo e multiplicando esses valores. 4 vezes 4 vai dar 16. 5 elevado a 3, a gente vai ter 5 vezes, perdão, 3 vezes o número 5 sendo multiplicado. 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125, tá? E no caso do 10 elevado à segunda, a gente vai ter 10 vezes 10, ó, 2 vezes o número 10 aparecendo. 10 vezes 10 vai dar 100, tá bom? Então, a gente tem essa ideia, o 2, quantidade, o 3, quantidade e o 2, quantidade, tá vendo? A gente não está multiplicando o 5 com o 3, por exemplo. Preste atenção. Então, ó, como é que a gente vai ler a ideia da potência, né? A leitura é dada de acordo com esse expoente. Então, eu estava falando agora já alguns termos e aqui eu tenho, ó, 4 elevado à segunda potência, né? Esse número que está aí no expoente, ele vai tomar a posição de ordem. Segunda, terceira, quarta potência. Então, ó, 5 elevado à terceira potência, 7 elevado à quarta potência, 6 elevado à quinta potência. Porém, o 2 e o 3, quando estão aqui no expoente, eles têm um nomezinho especial para eles, tá? Então, a gente pode trabalhar com 4 elevado ao quadrado. Então, 2, ele pode ser lido como o quadrado de um número, tá certo? E 3 pode ser lido como o cubo de um número. De fato mesmo, aquelas figuras que a gente já viu antes, tá? E mais na frente a gente vai ver a relação por que quadrado e por que cubo, tá bom? Bom, para a gente poder finalizar essa aula aqui, eu trouxe um desafio. E esse desafio, ele tem a ideia da gente fazer a operação da multiplicação, né? Vê, a professora Célia apresentou a seguinte conta de multiplicar para os alunos. Aí, a gente tem 54 vezes 396. Você percebe que tem alguns quadradinhos aí que estão faltando, né? Então, tá. A ideia é a gente tentar descobrir qual é o número correto a ser colocado no lugar de cada um desses quadradinhos que tá aí, solto. Observa como tá essa continha. Perceba que a gente pode fazer a multiplicação para completar esses valores e descobrir quais das alternativas vai completar corretamente o lugar desses quadradinhos, tá bom? Bom, gente, é isso. A gente vai se ver na próxima aula e eu vejo vocês lá. Até mais!